Música Hoje as pessoas estão muito distantes da terra, estão muito distantes da natureza e estão acabando com tudo. O racismo que vem sendo expressado no Brasil é o reflexo também desse momento que a gente está vivendo. Chega um momento que a violência, a morte dos parentes, essa ameaça de acabar com os nossos territórios faz esse despertar. Estamos fortalecendo nossas bases, fortalecendo a nossa luta com outros povos, com outros territórios que também enfrentam os mesmos problemas, que também enfrentam desmatamento ilegal, que enfrentam mineração ilegal. Nós conseguimos trazer a pauta indígena para o centro do debate político, porque a pauta indígena não se dissocia, não se separa da pauta ambiental, assim como está ligada também com a pauta de direitos humanos. E nós mulheres temos todo esse cuidado, esse reparo, essa sensibilidade para estar fazendo essa luta articulada, conectando todos esses temas. Nós indígenas para poder manter a nossa identidade, mas o mundo inteiro para garantir a própria vida. Então quando a gente diz que nós somos a cura da terra, é que nós, povos indígenas, não nos separamos. Nós somos o território, nós somos a mãe terra, nós somos a água, nós somos a floresta. Nós somos a mãe terra, 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 Obrigado.